Fala galera, vamos então corrigir a prova da Orgues edição 2015. Olha só, vamos começar com essa primeira aqui, com a charge do Hadith, cujo filho está falando que vai ser vegetariano. E aí o filho do Hadith vai tornar-se vegetariano, do tipo que não utiliza nada de animais. Esse aí é o famoso vegano. Logo ficará impossibilitado de obter em sua dieta qual vitamina sempre falta para o vegano. Aquela que você não encontra em doses apreciáveis, praticamente nada, em vegetais, principalmente em produtos de origem animal, é a vitamina B12, também conhecida por cobalamina. Ela é importante para a fabricação de glóbulos vermelhos e por esse motivo sua falta gera anemia. Um tipo de anemia que quando falta B12 nós chamamos de anemia perniciosa. A vitamina D é aquela que a gente produz quando pega sol e ajuda na fabricação de colágeno que forma o tecido conjuntivo. Então isso não estaria errado, é que a vitamina D também tem vegetais. E a vitamina E é uma vitamina cuja falta é raríssima, cujos efeitos da falta são, portanto, quase desconhecidos. Mas que é uma vitamina, eu ia falar bactéria, uma vitamina antioxidante, ajuda a reduzir a quantidade de radicais livres, retardando o envelhecimento celular e do nosso corpo, portanto. Então beleza, letra A, resposta dessa daí. Pigmentos visuais que ele fala na BCD, vitamina A. Dois, então aqui a gente tem que reconhecer que microtúbulos e microfilamentos são componentes diferentes do citoesqueleto. O terceiro seria os filamentos intermediários, mas estes não estão relacionados a movimentos. Os microtúbulos formados pela proteína tubulina. Os microfilamentos formados pela proteína actina. Então o espermatozoide, galera, ele se move através de um flagelo que origina-se de um centríolo. Que é formado por nove trincas de microtúbulos do centríolo. Então claramente aqui tem que ser microtúbulos 1. E aí você já elimina essa, e aí você já elimina essa. Aí na segunda aqui, ciclose em células vegetais. Vamos imaginar aquele aluno assim, real, não aquele aluno hipotético. E aquele aluno real, ele, digamos assim, talvez não saiba o bagulho da ciclose. O que é isso? Então vamos para a terceira. Contração e distensão das células musculares. É normal as pessoas saberem que precisa de actina e miosina para fazer isso. Porém, o aluno mais comum, dificilmente se liga que microfilamentos é uma referência a filamentos de actina. Então talvez ele também não se ligue. Agora, a formação do centríolo, a gente já falou, é microtúbulos. E se você sabe que começa com 1 e que termina com 1, galera, já mata. Vocês conseguem perceber essa diferença importante. Já mata. Agora vamos falar um pouquinho sobre os microfilamentos, que são formados pela proteína actina, que não vão formar um túbulo. As actinas vão se juntando mais ou menos desse jeito que eu estou desenhando aqui, formando uma fibra que, na verdade, é estruturada por várias bolinhas, que são as proteínas actina, que vão se polimerizando. Nos vegetais, o movimento de ciclose do citoplasma, que o jucitosol vai se movendo em ciclos para distribuir nutrientes, é função de movimentação de filamentos de actina e miosina. Já quando a célula animal vai concluir a divisão, aquele processo final de separação da célula em duas, de fato, a citocinese na célula animal, como dá para ver aqui, tem uma constrição ali no meio da célula. Por quê? Porque se forma um anel de actina e miosina que vai fazendo a constrição desse meião celular para separar em duas. A emissão dos pseudópodes, que muitos amebas, células de defesa fazem, envolve filamentos de actina irem crescendo para fora da célula e aí empurram um pedaço da membrana para fora e forma o pseudópode. Pode ser tanto para a fagocitose, como também para a locomoção de amebas. Portanto, aqui seria dois, aqui seria dois. Eu já trouxe outras funções dos filamentos de actina. Sério, minha experiência diz que isso é uma das coisas mais chatinhas de lembrar, até mais chato que vitaminas. Portanto, sempre é bom dar uma revisada perto da tua prova, que função é do microtúbulo, que função é do filamento de actina, que também é chamado de microfilamento. Beleza, então vamos para a terceira, que é para ser um pouco mais acessível, né? Dá para ver que é uma célula vegetal, porque tem parede celular, porque tem o dois, que é o cloroplasto, o um seria o retículo rugoso, o três seria uma mitocôndria. Então, não é uma célula animal, por causa do cloroplasto e da parede celular, é uma célula vegetal, porque apresenta o número dois, que é cloroplasto, que não tem células animais. Agora, não é vegetal, porque é ausência de vacúolos. Está vendo esse negócio aqui, que ele botou aqui? É o vacúolo central, uma outra característica exclusiva dessas células. E na E, vegetal, porque apresenta três. Galera, mitocôndria tem tanto na célula animal, como na célula vegetal tem em todo o mundo. Então, letra C, uma questão mais tranquilinha. Vamos para a quatro. Novamente, cai na URG, sempre é assim, uma questão de metabolismo, às vezes a respiração, às vezes a fotossíntese, quase sempre essas questões a gente mata revisando, quando a gente sabe as fases, a ordem das fases, onde na célula cada fase ocorre, que substâncias cada fase usa, que substâncias cada fase libera, focando nas substâncias da equação geral. E aí, vale lembrar que a nossa querida fotossíntese, ela vai usar gás carbônico e água como reagentes e, com a ajuda da luz, ela vai produzir a glicose e, como produto, vai ter o oxigênio. Beleza. Então, vamos lá. As reações dependentes de luz, que é fase clara, porque fotossíntese é fase clara e fase escura, convertem energia luminosa em energia química. Sim, é isso que acontece ali. Letra A. Porque quando você absorve luz e manda essa luz para uma molécula, quando ela está, essa energia luminosa está em contato com uma luz, ela não é mais luminosa, entendeu? Aí você já chama de química. A fase clara é chamada de fotofosforilação. Por que fosforilação? Porque ela fabrica ATPs usando como fonte de energia à luz. Esses ATPs são mandados para a fase escura, onde a energia deles, que um dia foi a energia da luz, vai ser usada para fabricar glicose. B. O hidrogênio resultante da quebra d'água, quebra d'água que se chama fotólise, porque a luz ajuda a quebrar as moléculas de água, que são reagentes da fotossíntese. E quando acontece essa quebra, vai ter um átomo que a planta quer, que é o hidrogênio, que vai ser usado para fazer glicose, e um átomo que a planta não quer, que é o oxigênio, que vai ser liberado na forma de O2. Então o hidrogênio não é eliminado. Ele fica na fotossíntese para originar os hidrogênios da glicose. Quem é eliminado é o oxigênio. C. As reações dependentes de luz, ou seja, a fase clara, ocorrem nos tilacoides, que são aquelas bolsinhas achatadas que ficam lá no cloroplasto. Elas são esverdeadas, porque a membrana delas é quem tem a clorofila. A fase escura é que acontece no estroma. Pegou uma cente? Escura, estroma. Claro nos tilacoides, escura, estroma. Novamente, onde cada fase ocorre. D. O oxigênio produzido na fotossíntese é resultante da fase clara que depende de luz e não da escura, porque é fotólise da água, depende de luz, tem que ser na fase clara, onde a água é quebrada para liberar o oxigênio, que nem a gente já falou quando estávamos conversando sobre a afirmativa B. E letra E. Os seres autotróficos utilizam gás carbônico durante as reações dependentes de luz. Não, o gás carbônico, galera, ele é usado na fase escura, que é um ciclo de reações chamado de ciclo de Calvin. E aí, como é que você lembra qual é a fase que o gás carbônico é utilizado? Calvin carbônico. Calvin carbônico. Então, Calvin é o gás carbônico que utiliza. Letra A, então, galerita. Se o cara estudou o básico desse negócio, fez o dever de casa, não é uma questão para dar maiores probleminhas. Vamos para a quinta, que para mim é a questão mais fácil da prova. Se você errou, desculpa ter que revelar. mas ela não é difícil, não. Eu tenho que falar. Então, olha só. Então, você está com mais vibrações, banho de sal grosso, não. Então, o caracol ficou desidratado resultando do processo de... Se está desidratado, perdeu água, né? Se perdeu água, é osmose. Nada de difusão, nada de transporte ativo, nada de difusão. no qual o sal grosso é um... Poxa vida, essa é muito simples, né, galera? O sal grosso não vai ser solvente, né? O sal grosso é um soluto que torna o ambiente mais concentrado de sais do que o interior do caracol. E como a água é fã de uma aglomeração de solutos, ela sempre vai para onde tem mais solutos. Se você joga um monte de sal do lado de fora do caracol, vai ter mais soluto do lado de fora. A água dele vai sair e aí ele vai desidratar. Então, letra E. Beleza! Vamos para a sexta. Primeira questão que realmente dá uma encrespada. Vamos lá ver por quê. Então, olha só. A carioteca... Núcleo celular. A carioteca é uma membrana lipoproteica dupla. Muito importante. Deixa eu dar o zoom aqui para ver se vocês conseguem ver isso aí que ele fala ali bem. Dá para ver aqui que a carioteca é formada por duas membranas. Uma estéril e uma interna. Portanto, sim, ela é dupla. Muitos não sabem disso. Presente durante as mitoses, não. Durante a interfase, que é aquele período que fica entre duas divisões, é que aconteceu e é que acontecerá. Existe núcleo. Os cromossomos estão descondensados. Durante a divisão, o núcleo se destrói, se desfaz, se destrói, né? Se desfaz, ok? E os cromossomos ficam condensados. Então, essa daí é falsa. E olha que interessante, tem três afirmativas com o verdadeiro. Para você que fica influenciado pela distribuição do VOF nas alternativas, a gente usa isso quando a gente não sabe. Ah, o negócio aí tem que chutar, tá? Se tu sabe a matéria, não precisa utilizar. Os nucleolos corpúsculos ricos em RNA ribossomal são observados na interface daqui os nucleolos e eles se relacionam à fabricação de pré-ribossomos à organela mais importante da célula porque é a única que todas as células têm. A fabricante de proteínas é produzida numa região do núcleo chamado de nucleolo. E ela tem na sua constituição química esse RNA que ele falou aí, o RNA ribossomal. Então, está tudo certo com essa daí e já matamos para a letra C. Então, os cromossomos condensados durante a fase inicial da mitose são constituídos por duas cromátides. É verdade. Vamos lembrar dessa parada aí? Essa eu acho que é particularmente importante. Olha só. Então, no G1 os cromossomos eles estão desse jeito aqui, descondensados e simples. Mas no período S tem a replicação do DNA e no G2 eles estão descondensados mas já duplicados cada um formado por duas cromátides irmãs. Então, quando inicia a divisão celular os cromossomos eles estão desse jeito aqui. Eles estão duplicados e condensados com duas cromátides irmãs. Então, essa terceira ela está certa mesmo. E a quarta? Os cromossomos homólogos são os que apresentam seus genes com aleos idênticos. Então, vamos dar uma rápida revisada sobre esses conceitos porque eu acho que vale a pena. E aí eu trouxe essa figura para ajudar a gente. Então, aqui eu peguei um zigoto que tem 46 células e eu dei um zoom em dois pares de homólogos. Vamos começar pelo zoom azul. Então, aqui por que dois cromossomos eles são chamados de homólogos? Então, primeira coisa homólogos é um adjetivo que você usa para caracterizar a semelhança ou não entre dois cromossomos. Então, quando você compara dois cromossomos o resultado pode ser chamar de homólogos ou não. O que precisam dois cromossomos quando comparados para poderem ser chamados assim? Eles têm que ter o mesmo tamanho o mesmo formato e a mesma sequência de genes. É o que acontece com esse par 14 que está na tela de vocês e também com o par 2. Agora, não necessariamente os genes que estão num cromossomo e no mesmo lugarzinho do outro cromossomo vão ser idênticos. Quando eu sou homozigoto eu recebi o mesmo alelo do meu pai e da minha mãe mas quando eu sou héterozigoto eu recebi alelos diferentes. Tudo bem? Os cromossomos onde esses dois alelos diferentes estão eles continuam tendo o mesmo tamanho o mesmo formato e a mesma sequência gênica ou seja continuam sendo homólogos só que às vezes pode vir num gene um alelo e no outro gene o outro alelo então essa daí é falsa nem sempre os alelos são idênticos nos cromossomos homólogos por isso que existem héteros e gostos para vários genes resposta letra C essa 7 é aquela que o aluno torce para não cair torce para não cair torce para não cair torce para não cair que cai pouco então a gente revisa pouco e se cai detalhado aí a gente se complica então vamos tem que ter muita experiência para conseguir dar conta mas parte a gente consegue conseguir mas parte tem que ter estudado tecido ósseo os compostos minerais do tecido ósseo são responsáveis por sua flexibilidade é a sua advogada é a sua administrador de empresa ele vai ler meu não parece o bagulho mineral parece ter a ver com ser rígido porque o osso não é flexível isso aí quando você está comendo uma costela de gado você percebe então não né lembrando que onde é que estão as partes duras do osso entre as células é a matriz óssea 50% dela é mineral formada principalmente por cálcio e fosfato 50% dela é orgânica formada majoritariamente por colágeno B e a B pega pesado o disco epifisiário é a estrutura a partir da qual ocorre o crescimento dos ossos longos olha só quando está formando os nossos ossos galera eles são muito mais cartilaginosos e bem menos ósseos mas ao passo olha só essa figura que interessante que esses ossos vão crescendo essa cartilagem ela fica restrita às extremidades desse osso às extremidades de um osso longo nós chamamos de epífise e o meio e o meio do osso longo que é onde tem essas duas flechinhas aqui é a diafise e aí o que acaba acontecendo quando nós somos recém-nascidos o osso por dentro ele é todo ósseo praticamente as pontas são revestidas por cartilagens e vão formar as articulações e ali na epífise fica o famoso disco epifisiário que dentro do osso segue sendo cartilaginoso toda noite ali acontecem divisões celulares e as células resultantes dessas células cartilaginosas vão se diferenciando em células ósseas e vão fazendo o osso bem devagarinho crescer em comprimento logo sim o disco epifisiário é o responsável pelo crescimento dos ossos longos por que a gente para de crescer em altura? porque numa determinada idade geralmente meio pro fim da adolescência esses discos eles ossificam e quando isso acontece eles perdem a capacidade proliferativa que permitia a eles aumentar o comprimento dos ossos C o osso não apresenta sensibilidade devido a ausência de fibras nervosas galera o cara tem que pensar assim né osso dói né quebrou dói dói será que o Anderson Silva quando teve aquela fratura horrível na luta de MMA uns anos atrás que a perna dele a canela dele ficou pendurada na perna porque quebrou todos os ossos ali dentro será que não doeu claro que doeu né então tem fibras nervosas D e agora vem uma difícil osteoblastos blasto é vai gerar em grego uma célula que gera osso osteoblastos são estimulados por hormônios das glândulas para tiroides para remover cálcio do sangue essa a gente tem que revisar olha só deixa eu fazer para vocês um gráficozinho aqui onde no eixo Y eu terei a calcemia e no eixo Y ah o tempo e como é que a nossa calcemia galerinha ela varia ah tem horas no dia que ela aumenta quando você come leite horas que diminui mas nunca diminui demais aumenta quando toma alguma coisa com cálcio diminui aumenta então ela vai oscilando assim entendeu aumenta diminui aumenta diminui ela não pode nem subir demais nem baixar demais se ela baixar subir demais o sangue fica muito concentrado se ela diminui demais a coagulação do sangue que depende de cálcio no sangue pode ficar comprometida então o que que acontece tem dois hormônios que controlam essa parada aí quando a calcemia fica perigosamente elevada a gente faz o seguinte a gente produz um hormônio opa a gente produz um hormônio chamado de calcitonina e sabe o que que esse hormônio aí ele faz ele tira cálcio do sangue e manda para os ossos ou seja é um hormônio que estimula a construção de ossos a partir da remoção de cálcio do sangue então como ele remove cálcio do sangue o efeito da calcitonina é sempre reduzir a calcemia depois da calcitonina ser produzida diminui a calcemia quem produz calcitonina tá aqui nessa figura é a famosa glândula tireoide que fica aqui na lateral da nossa laringe agora quando a calcemia começa a ficar perigosamente baixa aí quatro glândulas que ficam nas laterais da tireoide essa opa peraí essa 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 e essa que são as paratireoides paratireoides elas começam a produzir o hormônio dela eu escrevi errado aqui inclusive perdão elas começam a produzir o hormônio dela que é o paratormônio e o que que esse paratormônio tem como principal efeito ele estimula a quebra de um pouquinho de osso pro cálcio resultante dessa quebra ir pro sangue elevando um pouquinho a calcemia justamente quando quando ela está perigosamente baixa quem estimula como é que ele faz isso o paratormônio essa quebra do osso é porque ele estimula uma outra célula óssea citada ali na letra E chamada de osteoclasto então porque clasto é pedacinho então ele estimula um pouquinho do osso se despedaça para que o cálcio resultante vá pro sangue pra não ficar baixo demais e deixar perigoso o processo de coagulação tá então na letra D os osteoblastos são estimulados pelo hormônio das glândulas paratireóides não é pela calcitonina da tireóide gente essa afirmativa é muito complexa é muito sofisticada ainda está no escopo do ensino médio mas um alto nível de detalhamento tá para a remoção do cálcio do sangue não o osteoblasto é assim o osteoblasto é para a remoção do cálcio do sangue porque ele estimula a construção de ossos e ele tem que tirar cálcio do sangue pra fazer isso bem difícil de eliminar né e na letra E os osteoclastos eles formam o osso novo eles destroem o osso para preencher o espaço se trocasse estaria certo se trocasse o osteoblasto por osteoclasto estaria certo porque é o blasto que produz osso novo para preencher os espaços deixados pelo osteoclasto tá bem então a gente passa por esse processo de regulação algumas vezes por dia é que nem insulina e glucagon ora é insulina ora é glucagon beleza chatinha né agora a outra é chatinha galera não é à toa que essa prova teve média 8.9 desvio menos de 4 13.7 essa daqui também pega muita gente hepatites que é uma infecção no fígado que pode ser causada por diferentes tipos de vírus e a partir do tipo de vírus você chama os tipos de hepatites A, B e C que são as principais que ocorrem em humanos e aí vamos ler direto as afirmativas e aí a gente vai falando sobre elas na leitura a hepatite C pode ser transmitida por sangue contaminado proveniente de procedimentos incisivos como tatuagens colocação de piercings e manicures sim é a principal maneira de pegar inclusive já a B também pega sim mas tem uma maior probabilidade de pegar em relação sexual e a A não pega através de contaminação com sangue relação sexual ela é uma doença mais com tendências intestinais tanto pegar com água ou alimento contaminado com o vírus e dentro de Tito vai ter sintomas como diarreia dor de barriga e tal e ela tem evolução benigna não tem tratamento como até fala aí mas ela cura é pra curar sozinha pra não dar problema dois as diferentes formas de hepatite viral constituem doenças inflamatórias do fígado e podem ser prevenidas por meio de vacinação e aqui tá a afirmativa que pega todo mundo A cadê a vacina tem vacina B tem vacina mas C que é justamente a mais grave que é justamente a que gera mais óbitos no Brasil porque nem sempre é tratável não existe vacina então nem todos os tipos de hepatite tinha vacina essa é bem aprofundada também algumas formas de hepatite virais podem se tornar crônicas B e C e podem inclusive evoluir pra câncer de fígado pode acontecer então essa daí tá certa assim como a primeira menos a segunda por isso a resposta é 1 e 3 portanto o resumo é hepatite A é a mais digestiva pega com água e alimento é benigna A B e a C pode pegar com relação sexual e compartilhamento de seringa e transição de sangue errado mas a B é mais comumente transmitida por sexo do que a C que é mais rara a B costuma ter evolução benigna também a C é a que mais complica tá e a que dá mais mortes então é isso aí nona uma questão sobre malária segunda questão de doenças da prova malária é causada por um protozoário esporozoário aquele grupo de protozoários que não tem meio de locomoção várias espécies do gênero plasmodium podem ser causadores de malária que ele trouxe um dos quatro que podem nos causar o falcíparo e aí primeiro como é que pega a malária mesmo tá aqui já tá dizendo ele se aloja nas glândulas salivares do mosquito anófiles e quando ele nos pica é a saliva dele acaba entrando em contato com o ferimento e entra dentro de nós essa celulinha do plasmodium que a gente chama de o esporozoito aí esse esporozoito ó segue a flecha ele vai infectar o nosso fígado e nas nossas células hepáticas cada esporozoito gera várias células novas tá rompe essas células e vai pro sangue só que quando ele vai pro sangue os filhos do esporozoito eles não são fininhos e alongados olha ali ó eles são mais redondinhos e aí quando a gente tá falando de uma célula do protozoário plasmodium que é mais redondinha eu não chamo mais de esporozoito eu chamo de merozoito ok então instala-se no fígado invadindo e causando ruptura dos aliás penetra na corrente sanguínea e instala-se aonde? instala-se no fígado e depois invadindo e causando ruptura dos glóbulos vermelhos porque tá meio estranho a a a a construção dessa frase gente não sei se eu não cortei um pedaço penetra na corrente sanguínea humana e instala-se no fígado beleza aí olha só como acontece ó vamos olhar aqui ó aí depois ele se reproduz no fígado que nem eu falei solta os merozoitos aí esses merozoitos vão pro sangue e começam a infectar os glóbulos vermelhos por isso que a resposta tem que ser fígado e glóbulo vermelho e aí quando é mesmo o grande sintoma da malária é os ataques malários aqueles febrões e tal porque lá no nos glóbulos vermelhos o protozoário tem um ciclo de destruir as hemácias procurar outras células outras hemácias e infectá-las de novo aí dois dias depois eles destroem de novo dois dias depois eles destroem de novo e aí era a hora da destruição das hemácias que é quando os filhos do protozoário estão explodindo elas pra procurar outras hemácias que a gente tem os ataques maláricos por isso que eles tem essa sincronicidade então letra D fígado e glóbulos vermelhos é uma questão que o cara tinha que conhecer um pouco mais de detalhes sobre o ciclo dessa doença mais uma questão e de média para mais aprofundada 10 classificação dos seres vivos semelhanças morfológicas entre diferentes grupos implicam numa mesma origem evolutiva galera nem sempre porque as semelhanças podem ser homólogas ou análogas as homólogas implicam mas as análogas não lembrando que análoga é aquele negócio que é uma função parecida mas tem uma origem evolutiva diferente tipo a nadadeira de um golfinho e a nadadeira de um pinguim sabe a nadadeira do pinguim é uma asa que se transformou em nadadeira a nadadeira do golfinho é um braço que se transformou a nadadeira então eles não são parentes muito próximos porque eles tem a nadadeira eles tem o parentesco mais distante isso é uma semelhança análoga 2 a família hierarquicamente é uma categoria taxonômica que engloba uma ou mais classe e aí você tem que lembrar da ordem que é reino, filo, classe e ordem, família gênero, espécie tem aquela famosa frase deixa eu escrever aqui para vocês para lembrar da ordem que é raio forte caiu ontem fazendo grande estrago raio reino forte filo caiu classe ontem ordem fazendo família grande gênero estrago espécie e aí como a família é uma categoria mais específica porque a família se vocês olharem ela está aqui e a classe ela está aqui gente uma classe abriga várias famílias mas uma família não abriga várias classes como ele fala aqui então ela está errada essa segunda e a terceira nomenclatura binária utilizada para designar seres vivos indica seu gênero e sua espécie é verdade porque por exemplo quando a gente escreve escrevi aqui rapidinho homo sapiens então é o nome da nossa espécie homo indica o gênero taxonômico a qual a nossa espécie está e sapiens que a gente chama de o epíteto específico indica que espécie é a gente dentro do gênero homo mas sempre para falar o nome da espécie tem que usar duas palavras a primeira que é o nome que a gente chama de genérico e a segunda que é o epíteto específico beleza então então a primeira está errada a segunda está errada só a terceira está certa tem que ser letra B apenas três agora vamos para as de plantas vamos para as de plantas então hormônios vegetais gibirelina é uma ótima maneira de lembrar falar assim para lembrar que é germinação então se é um hormônio que promove a germinação ele vai quebrar a dormência da semente então aqui tem que ser número um e não a oxina elimina essa elimina essa elimina essa e aí quem vai decidir a terceira se você sabe de berelina regula a queda das folhas no outono galera no outono tu tem o hormônio que nas folhas tem o hormônio que segura a folha na planta que é a oxina e o hormônio que induz a queda que a gente chama de abscisão foliar o que induz a queda chama-se de etileno então quando uma planta lá no outono que perde as folhas nessa estação ela perde ela perde porque ela produz etileno nas folhas e é isso que estimula o amarelamento e a queda então o que seria dois e o que é mesmo esse negócio de inibir crescimento de gemas laterais galera a oxina nos caules ela é produzida principalmente na ponta e aí ela vai sendo mandada para cá essa oxina estimula o crescimento da ponta porém ela inibe que meristemas que ficam no suvaco das folhas que eu chamo de as gemas axilares proliferem e é por isso que a planta não ramifica quando eu faço isso aqui eu plafit eu tiro a ponta eu tiro do caule eu tiro a fonte de produção de oxinas sem oxinas inibindo os meristemas laterais que estão nessas gemas axilares que ficam no suvaco das folhas daí começa a gerar galinho então esse efeito da oxina de inibir a ramificação porque a oxina inibe as gemas laterais estimula só a gema apical a fazer o caule crescer para cima a gente chama de dominância apical que se caracteriza por uma inibição do crescimento nas gemas laterais por isso tem que ser 1, 2, 2 letra A a resposta dessa daí décima segunda essa é muito polêmica porque assim ó plantas parasitas verdadeiras meu não fica claro para ninguém no mundo que ele está falando do cipó chumbo eu mesmo só fiquei só tive certeza que ele está falando do cipó chumbo já vou falar quem é o cipó chumbo por causa da resposta no gabarito porque tem essa polêmica porque existem gente quando a gente fala das plantas que vivem sobre as árvores dois tipos as holoparasitas cuja raiz entra no galho da árvore e rouba todas as seivas bruta, elaborada por isso holoparasita essa daí não tem folha essa daí não faz fotossíntese e a M parasita que também tem uma raiz que suga a seiva da árvore sobre a qual a planta cresce por cima só que ela só rouba a seiva bruta só rouba água as minerais então ela tem folha ela faz fotossíntese entende? e aí fica muito possível essa terminologia que quase ninguém usa planta parasita verdadeira ah é para falar só do cipó chumbo só da holoparasita uma M parasita não é uma planta parasita verdadeira entendeu? então o cara fica meio assim a raiz que suga independente expor só uma ou as duas seivas é o austório então lá folha com parênquima clorofiliano desenvolvido a M parasita tem a holoparasita não tem então não é todas que tem eu poderia pensar assim se eu tivesse na dúvida tricoma secretor de enzima digestiva pessoal é coisa de planta carnívora aquelas insetívoras que digerem outros animais aí não tem nada a ver com parasita caule armazenador de substância de reserva tipo batata gengibre não vai ser uma coisa assim que a gente vê como uma característica de planta parasita nem gavinhas como órgão de fixação porque ela se fixa na árvore com os austórios e por que corpo vegetativo reduzido é a resposta? porque ele está falando do cipó chumbo deixa eu dar um zoom aqui para você a gente não sabe né mas ele está falando do cipó chumbo então olha só que interessante quando a gente dá o zoom aqui isso é um cipó chumbo é um monte de cipó não tem folha por isso o corpo vegetativo reduzido sabe que não tem clorofila por isso a resposta é letra E tá bom então difícil sabe porque a pergunta acaba não deixando claro o que o examinador quer décima terceira é outra questão que também tem uma polêmica a senale a alternativa que apresenta uma estrutura exclusiva das angiospermas vamos começar revisando as fáceis eliminando tubo polínico tem na gímeno tem na anjo é a característica que garante independência de água para reprodução semente tem nas duas por isso que as duas são espermas então não é exclusivo grão de pólen tem nas duas então não é exclusivo e aí a gente fica aqui por que que é endosperma secundário porque o endosperma secundário que é o das angiospermas é aquele que é o triploid as gímeno também tem endosperma na semente mas nas gímeno ele é primário ele é aploide nas gímeno o endosperma é chamado de primário que foi o primeiro a ter surgido na evolução nas anjo ele é o secundário que foi o segundo a ter surgido na evolução só que a ploidia dele não é diploide apesar dele ser chamado de secundário é triploide e aí me confunde porque se o negócio se chamar de secundário eu espero que seja diploide aí é triploide aí o cérebro buga se tu não olha direitinho essa parada e por que que é polêmica? saco embrionário é o seguinte quando na flor o órgão feminino que é o carpelo se prepara para a reprodução é assim dentro do ovário que é aquela maior parte do órgão feminino tem o óvulo e lá no óvulo uma célula dele sofre meiose e gera quatro células haploides três degeneram e uma dentro do óvulo vai gerar sete células dentre elas as osferas e essas sete células que ficam dentro do óvulo é o que a gente chama de um saco embrionário nas dimnospermas também tem uma meiose no óvulo também gera olha só quatro células uma que funciona e três que vão degenerar só que essa que funciona vira um bagulho com bem mais células que é um megaprótolo só que antigamente esse megaprótolo também era chamado de saco embrionário aí que está a polêmica só que na nomenclatura antiga portanto saco embrionário seria uma coisa que as duas tem na nomenclatura nova já seria exclusivo para anjospermas entende a natureza do problema tá e aí dependendo de como é que o aluno aprendeu esse negócio ele pode achar que o saco embrionário é exclusivo de anjo também se ele estudou assim tipo com a nomenclatura mais moderna aí vai ficar na dúvida então esse é o problema dessa questão a resposta é letra B beleza terminamos botânica vamos para a Zou em outra questão mais chatinha agora essa tem uma história boa para contar em que a gente vai aprender com ela com o curseirismo então cobras comem animais inteiros glup blar não fui eu foi ele então sobre as cobras o que elas têm mandíbula com dupla articulação nossa que específico eu vou imaginar que tu não faz ideia disso então vamos para a segunda caixa torácica unida com costelas unidas com costelas unidas ao externo difícil né bem aprofundada vamos ler corpo recoberto com escamas e placas córneas essa é a primeira que dá para a gente com a biologia mais tradicional eliminar porque escamas sim mas placas córnea é exclusivo de crocodilianos galera que é umas escamas graúdas que ficam nas costas do jacaré fecundação externa é coisa de anfíbio répteis interna claro que vai ter dente nos maxilares que é em cima né porque a cobra é famosa por ter dente em cima então acho que também dá para eliminar sem maiores dificuldades aí olha só como uma aluna minha que fez prova esse ano me disse que deduziu olha professor eu não sabia se era caixa torácica ou mandíbula mas eu olhei a charge e eu vi a boca da cobra abrindo muito eu imaginei que o banca ia fazer alguma pergunta relacionada ao que estava na charge afinal ele não ia colocar a charge por nada né e aí ela chutou o mandíbula com dupla articulação e acertou e ele fica assim bom pior nunca me dei conta né então são coisas galera se o cara escolher uma imagem para colocar ali tirando a prova da UPF que adora botar a imagem só para esbanjar dinheiro claro que o que está na imagem vai inspirar a resposta porque tu primeiro seleciona a imagem e aí depois tu pensa no que tu vai perguntar te coloca no lugar de um examinador sabe tu não pensa o que tu não vai perguntar e depois procura a imagem a imagem inspira a resposta certa então vai estar enfatizado na imagem entende e assim as cobras elas além de conseguirem fazer isso com a mandíbula elas precisam fazer uma segunda articulação isso permite a elas comerem animais com um diâmetro maior do que o corpo delas e cobra se vocês olharem essa figurinha aqui não tem externo as costelas ficam mais soltinhas ali no corpo dela porque o corpo dela é muito diferenciado bem difícil essa daí décima quinta essa não acho bem difícil não estômago de avestruz sistema digestivo das aves então o alimento ingerido passa direto para o estômago químico não o alimento ingerido pelo esôfago vai ter aquela dilatação chamada papo que armazena e depois vai para o estômago galera o estômago das aves tem duas cavidades o proventrículo que é a primeira que é o químico e a moela que é o mecânico que moe então as enzimas digestivas começam a agir no proventrículo que é aquela primeira cavidade do estômago do pássaro a moela tem uma ação mecânica que tritura o alimento ingerido sim porque a moela moe d algumas espécies vomitam o conteúdo do papo para alimentar os filhotes e não da moela e a dieta inclui somente animais como insetos sem vertebraço isso no caso das aves não né tem pássaro que come fruto que come grama então não pode ser só isso aí por isso letra C uma questão batida né perguntar que papo só armazena e moela é a que moe que é da digestão mecânica esse maluno que se preparou bem revisou bonitinho não é para dar problema para ele beleza vamos para a décima sexta uma rara questão que não pergunta nada de artrópodes galera essa prova não caiu artrópodes é muito raro isso acontecer sobre os moluscos então vamos lá moluscos apresentam simetria radial não radial é aquela que tu pode cortar o bicho de várias vezes e gerar duas metades iguais é bilateral falsa o corpo é constituído por cabeça pé e massa visceral sim aqui está a cabeça do nosso caracol aqui esse negócio a região que ele caminha a gente chama de pé e dentro da concha ficam os órgãos que a gente chama de a massa visceral portanto é verdade essa daqui esse é um molusco gastrópode olha só gastroestômago uma referência a massa visceral pó de pé massa visceral e pé formam mais ou menos uma mesma estrutura é a cabeça que se destaca do corpo desse bichinho já nos cefalópodes que é polvo lula o que acontece aqui está o olho por exemplo de uma lula e na cabeça da lula já ficam os tentáculos por isso que é cefalópode céfalo cabeça pó de pé e aqui fica o resto da lula e pô não é que eu desenho uma lulinha não é mesmo e os bivalves que são aqueles que tem duas conchas é completamente diferente porque esses aí eles sempre vão viver enterrado ou grudado numa pedra e eles são filtradores pra isso tem dois sifões que são caninhos que eles botam pra fora das conchas um que entra água cheia de comida e outro que sai água com menos matéria orgânica então eles tem sifões pra entrar e saída de água e a concha é só calcária de carbonato de cálcio quando tem nunca de celulose que é coisa de parede celular de planta então essa daqui é falsa FVVF tem que ser qual aí só pra ter certeza letra C beleza e essa foi a zoologia eu dei essa prova e agora vamos para a genética então essa 17 aqui ela é bem bem interpretativa vamos ver o que que ela nos pede então o quadro apresenta a distribuição de quatro alelos do GNA cujas combinações genotípicas são responsáveis pelos padrões aí ele quer que tu estabeleça olhando a tabela quem domina quem aí olha só o vamos lá TAM é A T então a primeira coisa que tu se dá conta quando for padrão de coloração TAM é A T dourado pelo jeito é A Y sabe e aí quando eu pego dourado quando eu tenho um indivíduo A Y A que são os dois que ele falou pô dá dourado então o dourado é dominante em relação ao T então eu tenho que botar uma que o Y o A domine o A tem entendeu aí você vai para as alternativas aqui tem isso aqui tem isso aqui não tem isso aqui diz que o T domina o Y ah então já não é aqui tem isso aqui não tem isso porque aqui o Y veio primeiro então aliás ah não aqui tem isso então pode beleza aí você continua deixa eu só apagar aqui a eliminação equivocada que eu acabei por fazendo preto é Azinho então quem é Azinho vai ser preto Azinho Azinho preto inclusive aqui ó preto é Azinho agora quando eu tenho TAM e Azinho pô o Azinho é recessivo quando eu tenho dourado e Azinho pô o Azinho então Azinho é um recessivo entre os três e quando a gente olha o W o que que tu descobre que é o que gera prateado meu o W ele vai dominar o T mas ele não vai dominar o Y porque quando eu sou Azinho Y W eu sou dourado então moral de história o Y é quem domina todo mundo então se o Y é quem domina todo mundo aí você apaga toda aqui essa riscalhada toda que eu vou apagar pra ficar mais claro você vai então vir aqui e vai ele vai deixar o Y como o primeiro e aí como o segundo que domina como o último que é dominado por todo mundo é o preto que é o Azinho ah então tá deu D então você vai ali pro tentativismo olhando etc e chega décima oitava o que que ele fala aqui pra nós que o gene K é epistático em relação ao gene A de tal forma que casão faz todo mundo ser preto e casinho casinho vai ter diferentes cores então se for casão traço qualquer coisa vai ser preto e se for casinho casinho bom aí pode ter outras cores então olha só o cruzamento entre plan entre cães casão casão e casão casinho só vai dar indivíduos com pelo preto né porque se ele falou que casão qualquer coisa é preto e esse cruzamento aqui ó vai dar indivíduos 50% casão casão indivíduos 50% casão casinho então o que que vai acontecer todo mundo que vai sair preto ah então já é a letra A e aí vocês vão me desculpar mas dessa vez eu vou me permitir nem ler as outras alternativas porque vai dar mó trabalhar pra eliminar cada uma e A é relativamente mais simples de ser eliminada beleza então vamos para a próxima questão décima nona até porque eu vou precisar de bastante tempo pra explicar a décima nona que é uma questão poxa vida tão pequenininha né mas que pega tanta gente essa porra minha tava sem vergonha né então a mulher 47XXX essa anomalia é uma triplodia então vamos lá quando eu tô falando de vou até escrever com o teclado aqui mutações cromossômicas numéricas a gente tem dois tipos principais que são as aneuploidias e as euploidias qual que é a diferença vamos dar um exemplo aqui ó vamos imaginar uma célula hipotética nossa que tenha vamos pegar aqui o amarelo três pa opa só deixa eu trocar minha forma geométrica aqui que tenha três pares de cromossomos esse esse e esse quando eu tenho uma euploidia o que vai acontecer por exemplo em todos os pares de cromossomos tu não vai ter par tu vai ter três quando eu tenho uma aneuploidia num par de cromossomos tu vai ter três nos outros tu vai ter dois então a aneuploidia ela interfere em um par de homólogos a euploidia ela interfere em todos nesse caso aqui a gente vai ter o que? essa célula aqui é uma célula triploide porque em todos os pares de homólogos não deveria ter dois? tem três essa aqui é uma célula portadora de uma trissomia em todos os pares de cromossomos em só um par de cromossomos de dois tem três que é o caso aqui da mulher da letra A 47XXX é uma triploidia não é uma trissomia sacou? então é uma aneuploidia é sexual porque era um par de cromossomos sexuais que tem um cromossomo a mais que é 3X no caso que é cromossomo sexual e não nos autossomos se fosse síndrome de Down é 3 no 21 ah daí poderia letra D a C eu vou deixar por último porque as pessoas tem dificuldade de entender caracteriza-se pela presença de um corpúsculo de bar galera o número de cromatinas sexuais ou corpúsculos de bar que a gente tem que é sempre aqueles cromossomos X a mais que a gente inativa ok vai ser o seguinte se eu tenho 3X eu tenho 2 a mais qual é a regra? um tem que funcionar os outros não os outros tem que ficar condensados sabe então se eu sou uma mulher XX um vai funcionar e um vai ficar condensado se eu sou XXX um vai funcionar e dois vão ficar condensados se eu sou um homem clean and felter que é XXY o que vai acontecer? um X vai funcionar o outro vai condensar e esse Y vai funcionar também então eu vou ter 1 uma cromatina sexual uma cromatina sexual é o número de X que condensam e o número de X que condensam é sempre o número de cromatina sexual extra então não vai ser um corpúsculo de bar vai ser 2 e causa alterações somente em genes exclusivos do sexo feminino galera eu também tenho cromossomo X porque eu sou XY então o cromossomo X não é exclusivo do sexo feminino e aí agora essa terceira aí que inclusive a E te dá a pista para entender porque que a C é a correta na minha humilde opinião olha só o que que ele fala ali ó caracteriza pode ter origem no gameta paterna quase sempre a origem dessas aneuploidias é o seguinte então quando um zigoto é normal sabe é porque ele veio de um espermatozoide com o número de cromossomos normais e um óvulo com o número de cromossomos normais então se essa célula aqui ela é 2N igual a 46 é porque ela veio de um gameta um espermatozoide que era N igual a 23 que fecundou um óvulo que é N igual a 23 quando é que nasce uma pessoa com vamos pensar assim 47 cromossomos quando nasce uma pessoa com 47 cromossomos é porque por exemplo no espermatozoide pode ter vindo um cromossomo a mais N igual a 24 aí vai vir 2N igual a 47 se você foi fecundado por um óvulo N igual a 23 entende? ah isso não é tão difícil de entender e aí o homem não tem um cromossomo X? tem metade dos espermatozoides do homem não tem cromossomo X e aí da mulher e a outra metade tem cromossomo Y e da homem? tem não pode ter acontecido um erro na meiose masculina que ao invés de ter um cromossomo X no espermatozoide ter dois pode pode acontecer do cromossomo do cromossomo a mais de um gameta que tem um cromossomo a mais ser um X aí se vier dois X no espermatozoide e um X no óvulo vai vir três X no zigoto e se vier três X no zigoto vai ser 47 XX por que as pessoas rejeitam essa resposta? porque bem no fundinho galera e é nesse tipo de rejeição que isso aparece a gente ainda acha que o Y é o do homem e o X é o da mulher e aí quando a gente e não é verdade né porque o X não é da mulher como diz a letra E e como a justificativa de E estar errada diz o X é da galera tem em todo mundo mas quando você lê XX você pensa em mulher aí quando você vê que pode ter origem no gameta paterno você rejeita porque X por que rejeita né porque pra mim no fundo ainda tem uma pequena concepção que X é de mulher não pode ter vindo dois cromossomos X num gameta de maneira errada masculino e fecundou um gameta feminino com um X e dá triple X por que que não? é contra intuitivo mas é contra intuitivo pra quem tem essa intuição errada de que o X é exclusivo de todo mundo é exclusivo da mulher e não é então muito cuidado com isso aí vamos para a vigésima agora sobre genética então olha só o equilíbrio de Hardweinberg que a gente aprende lá nas aulas de genética de populações ele descreve um modelo na qual as frequências alérgicas ficam constantes ao longo do tempo sabe como é que o advogado se liga disso? bom, equilíbrio não vai ser um negócio que muda entendeu? e aí no chute a galera bota falso aqui e acerta mutações são fonte de variabilidade sim mas não ocorrem taxas elevadas para a maioria dos locos é mais raro né galera falso também o movimento de gametas entre populações que a gente chama de fluxo gênico altera as frequências de alelos sim frequentemente aumentando a variabilidade as migrações um dos quatro fatores evolutivos e quando uma população passa por um evento opa que eu me perdi todo aqui quando uma população passa por um evento gargalo populacional que é uma catástrofe que dizima a maioria da população e só sobra meia dúzia esta meia dúzia que sobra que foi tirada da garrafa vai ter menos variabilidade do que a original e sobrou não porque suas características eram mais adaptativas sobrou por acaso então a nova população que é uma modificação da anterior por causa da catástrofe ela não é mais adaptada ao ambiente entende? ela mudou por acaso porque deu sorte que sobrou e quando ocorre uma mudança por acaso na genética de uma espécie a gente fala em deriva genética e o gargalo de garrafa que é essa catástrofe que dizima a população sempre vai diminuir variabilidade porque a nova população sempre tem menos variabilidade do que a anterior porque ela é muito menos numerosa do que a anterior então pode ser reduzida por deriva genética pode então FF VV letra D tem que ser aí a outra de evolução também meu Deus essa prova gente que capeta velho cheio de pegadinha essa é mais uma que sempre dá problema na vida do aluno vários me pedem essa daí então lá características homólogas são aquelas compartilhadas por diferentes espécies herdadas de um ancestral como de cartilha terceira a evolução convergente refere-se a características similares que evoluíram de forma independente em diferentes espécies sujeitas a pressões seletivas semelhantes tipo assim como a gente falou mais cedo em outra questão a nadadeira do golfinho a nadadeira do qual foi o exemplo que eu usei do pinguim que evoluíram parecido porque estão influenciadas por um mesmo ambiente beleza a segunda é que é sem vergonha as estruturas ósseas das asas de morcego e ave são derivadas de um ancestral comum com quatro membros primeira coisa que o aluno pensa quando eu estudei isso aí eu estudei que a asa de ave morcego é análogo e análogo não indica ancestralidade próxima então no automático ele quer falso mas tem sacanagem porque eu não estou falando aqui das asas eu estou falando como não estou falando das asas eu estou falando das estruturas até vou dar de cor aqui para subir das estruturas ósseas das asas e quem são essas estruturas ósseas úmero úmero rádio e una rádio e una carpo carpo metacarpo metacarpo falange então esses ossos que estruturam de maneira diferente as asas dos dois eles derivam de um ancestral comum porque o ancestral comum da ave e do mamífero ele foi um réptil do passado cujo braço tinha úmero rádio e una carpo metacarpo falante então está certo porque eu não estou falando da asa eu estou falando dos ossos da asa e aí a resposta é letra E todas estão corretas sacanagem não é sacanagem o cara acho que não fez com intenção de sacanagem é porque o gatilho e o que isso gera no nosso cérebro de asas de muros é análogo e aí é contraditório com o derivado de um ancestral comum mas na verdade eu não falei das asas eu falei das estruturas então a gente tem que estar muito atento a gente faz provas de vestibular como se estivesse sendo assim leitura de contrato de compra de uma mansão sabe então tu tem que ler direitinho sabe pra não ter outro contratante lá o vendedor não passar perante vamos lá terminando com as clássicas de ecologia do final da prova então esses aqui são produtores esses aqui são consumidores primários esses aqui são consumidores secundários esses aqui são consumidores terciários então caramujo peixe o rato e a cobra vão estar no segundo nível trófico não só o caramujo e o rato que vão estar a garça e a cobra são consumidoras terciárias a cobra é secundária então não é tranquila né nem parece que a gente acabou de fazer aquela questão horrível uma onça pintada pode ocupar o lugar do rato na cadeira alimentar não porque ela não come milho e o rato come milho a garça e o gavião ocupam o quarto nível trófico é garça gavião consumidor terciário quarto nível trófico tem o delay aquele né da categoria de consumidor com o nível trófico é sempre um a mais o nível trófico com relação ao número da categoria do consumidor é é e por que uma planta carnívora não pode ocupar o lugar da cobra porque seria admitir que o gavião comeria a planta carnívora e comer carnívora não tem como embora tu até pense que ela possa comer o rato mas o gavião não vai comer ela e o gavião é carnívora por isso letra D pô mais simples né vamos pra essa daqui biomas especialmente Amazônia e Cerrado então lá a expansão da fronteira agrícola aliada a queima da vegetação para a produção de carvão são fatores que agravam a degradação do Cerrado é verdade né desmatamento é pra expandir fronteira agrícola e lá também realmente se queima a vegetação para fazer carvão então é tinha que saber né a vegetação do Cerrado se caracteriza por apresentar cobertura predominante de gramíneas e árvores de grande porte com folhas grandes tem um problema nessa afirmativa bem nítido árvores de grande porte não no Cerrado as árvores são de pequeno porte então essa daqui tá errada e a terceira as regiões atingidas pelas queimadas no bioma Amazônia são florestas inundadas não faz o menor sentido né galera porque como é que uma floresta inundada vai pegar fogo não faz sentido entende são as matas de igapós que ficam inundadas são né lembrando que a igapó é a que fica sempre inundada a varze é a que só inunda na cheia e quando não tá cheio ela fica inundada e a terra firme é um pouco mais em cima no relevo então ela nunca inunda sabe e quem abriga as árvores mais altas da floresta a própria figura já mostra são as de mata de terra firme que é um ambiente bem menos tóxico nocivo por uma planta né porque planta não é adaptada a viver inundada na água né galera então essa tá errada mas por raciocínio lógico dá pra se ligar né como é que é queimado vai inundar né não então só a primeira tá correta vigésima quarta pá isso é muito difícil cara meu Deus do céu essa prova não para tem questão difícil sobre fertilizantes sintéticos fosfato de amônia é o ingrediente básico de fertilizantes sendo fósforo obtido a partir de rochas de fosfato de cálcio a água da chuva carrega fertilizantes para os cursos d'água pode carregar provocando aumento do volume dos nutrientes que que é isso eutrofização e vai aumentar as plantas e vai aumentar quem come as plantas como os moluscos é verdade é verdade dois tá certa se dois tá certa já iríamos aí uso excessivo de fertilizantes para produção de biocombustíveis para aí já vou até parar para lá qual é que é o contexto para eu fabricar biocombustível a partir de cana de açúcar eu tenho que plantar cana de açúcar e para plantar cana de açúcar galera e ele esperava que tu já tivesse ouvido falar disso tu usa muito fertilizante sintético porque o solo onde a gente planta cana já não tem mais nada de mineral pode contribuir mais para o aquecimento global do que o benefício trazido pela economia de combustíveis fósseis porque quando eu uso um biocombustível para gerar álcool eu estou gastando menos petróleo então estou economizando combustível fóssil e aí estou ajudando a não piorar tanto o aquecimento global porém o uso de fertilizantes sintéticos isto tinha que saber gera um gás estufa chamado de N2O e cada N2O galera equivale a gente jogar no ar 298 gás carbônicos porque é um gás estufa potentíssimo então o que os caras tem falado é que tu usa tanto fertilizante numa alvore de cana de açúcar que isso de certa forma anula e produzindo muito N2O isso anularia o benefício de usar biocombustíveis para economizar combustíveis fósseis olha o raciocínio que tu tem que fazer para se dar conta que isso aqui está certo e mesmo assim tu ainda fica na dúvida da primeira a Renata primeira meu amigo que é muito específica eu aprendi uma coisa na URGS quando está muito aprofundada afirmativa bota que está certo antes de trocar banca em 2022 isso funcionava muito bem e é o fosfato de amônio é fertilizantes fósforo vem das rochas é então é então é todas muito difícil mas dá as mais difíceis da prova também e a última de lixo o uso de lixão a céu aberto nas cidades causa problemas à saúde pública alternativas ao lixão para resíduos especiais como hospitalares como e aí quais são as alternativas para o lixão coleta seletiva até agora depois foi em tonéis nunca nem ouviu falar impermeabilização do solo até é porque é o aterro sanitário que faz isso agora introdução de bactérias decompositoras nunca ouviu falar coleta seletiva até agora lixo hospitalar tu vai mandar para compostagem meu poxa aí não aterro sanitário e incineração porque tem alguns lixos hospitalares que são muito contaminados que eles precisam ser queimados e a solução clássica para lixão é aterro sanitário tá bom e recolhimento de churume e compostagem são soluções ambientais interessantes mas não para o problema do lixo hospitalar tá bem bem eu acho que ela é mal escrita essa frase sabe alternativas essa prática como é ruim sabe não sei é estranho não tá claro tá galerinha então uma prova bem pegada essa daqui uma das mais pegadas da década onde ela aconteceu nós terminamos de corrigir espero que vocês tenham conseguido aprender bastante tenham essa consciência se você olha lá os scores padrão você vai ver sabe essa daí eu acho que quase ninguém gabaritou acho que sem ninguém gabaritou sabe ela é bem difícil mesmo ou se eu gabaritou um, dois gabaritaram e é de não precisa ela pumpou muito quando pumpou muito é porque foi uma prova difícil beijos e até mais me me am né mais eu Obrigado.